Sempre que o amor me quiser Basta fazermos um sinal Soprado na brisa do mar Ou num raio de sol Sempre que o amor me quiser Sei que não vou dizer não Basta-me ir para onde eu lhe for Esquece-me de mim Esquece-me de mim Como uma chama Que se esquece Numa fogueira Que arde de paixão Sempre que o amor me quiser Sei que a razão vai perder Vou me entregar outra vez Como a primeira vez Sempre que o amor me quiser Vou me banhar nessa luz Sentir a corrente passar Esquece-me de mim Esquece-me de mim Sempre que o amor me quiser Basta fazermos um sinal Basta fazermos um sinal Soprado na brisa do mar Ou num raio de sol Sempre que o amor me quiser Sempre que o amor me quiser Vou me banhar nessa luz Sentir a corrente passar Esquece-me de mim Esquece-me de mim Esquece-me de mim Harta da paixão Sempre que o amor me quiser 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 Sempre que o amor me quiser